Fala aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Tá Na Base O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de inglês, onde eu conto um pouco da minha experiência de aprender inglês sozinho em casa Então se você gosta dessa parada aí de línguas, de idioma, continue aqui no vídeo, você vai gostar bastante E o vídeo de hoje vai ser sobre vantagens e desvantagens de aprender inglês sozinho em casa Lembrando que galera, eu não sou nenhum professor de inglês, eu não sei falar inglês Eu sou aluno assim como vocês, então assim como nesse e os outros vídeos que foram, vão vir É tudo contando a minha experiência de estar aprendendo inglês sozinho em casa Então sem muita enrolação, vamos direto aí ao vídeo, vou começar pelas desvantagens, vamos deixar a parte boa aí pro final E a primeira desvantagem de aprender inglês em casa é que você aprende na raça, tá ligado? Você só aprende errando, eu atrás de erro É que geralmente quando você faz um curso de inglês, sempre vai ter um professor para dizer Não, você pode fazer isso aqui melhor, não, é assim que se pronuncia Não, você pode escrever dessa tal forma Agora quando você decidir aprender sozinho por conta própria, não tem isso, tá ligado? Você só vai aprender a forma certa quando você vê alguém fazendo diferente de você Por exemplo, você fala uma palavra e a pessoa põe a não ser de outra forma Aí tu vai ficar, pera, por que ela fala de outra forma? Aí tu vai pesquisar e vai aprender a forma certa Ou então, quando você for falar, sei lá, com algum gringo e ele não entendeu o que você falou Aí tu vai ter que pensar como você tá falando, aí vai ter que pesquisar Aí sim tu vai aprender a forma certa, entendeu? Eu mesmo já fiquei meses e meses falando uma palavra errada E eu só fui aprender quando eu tava conversando em inglês com uma amiga minha Que ela falou a mesma palavra, só que de outra forma Aí eu fiquei assim, ué, pera aí, por que ela tá falando dessa forma? Aí eu fui pesquisar outras pessoas falando essa palavra Aí eu vi que ela tava certa Então essa é uma desvantagem que tu vai aprender na raça mesmo A segunda desvantagem é que você fica muito perdido, tá ligado? Principalmente no início, quando você começa Que você não sabe por onde começar ou no que começar Mano, eu lembro que quando eu comecei a estudar Eu perdi dias só procurando conteúdo, material, várias paradas assim Procurando o que eu poderia estudar também, onde eu poderia começar E cara, isso é muito ruim, porque você perde muito tempo E isso também aconteceu comigo depois de uns 6 meses de estudo Que cara, não tinha mais nada pra eu estudar, nada Assim, obviamente tinha e tem muita coisa pra eu estudar Muita coisa pra eu aprender Mas assim, todos os canais que eu vejo, todos os sites que eu conheço Eu já tinha visto tudo, já tinha visto todos os vídeos Lido tudo no site Então eu fiquei, cara, o que eu vou estudar agora? Eu não conheço mais nada pra eu estudar E eu fiquei um mês nessa, fiquei um mês só vendo filme E fazendo mais anotaçõezinhas assim Comparando com o curso novamente, esse vídeo vai ser todo comparado com o curso Lá você tem tudo bonitinho, tá ligado? Módulo por módulo, é só você abrir o livro e estudar Quando você aprende sozinho em casa, cara, você tem que procurar, tá ligado? Você tem que caçar o conteúdo, preparar o conteúdo Pra aí sim você poder estudar A terceira desvantagem é que você não tem ninguém pra praticar Assim, tudo bem que hoje existe vários sites Vários aplicativos que você pode se conectar com pessoas de todo mundo Mas assim, creio eu Que não é a mesma coisa de você estar lá no curso de inglês Que lá no curso são várias pessoas com o mesmo objetivo Então você pode falar sobre vários assuntos com várias pessoas E agora conhecer pessoas na internet com o mesmo objetivo que o seu Que é falar inglês, aprender inglês, praticar inglês Já é um pouco complicado, sabe? É... Tipo conhecer gringo Conhecer gringo é muito fácil, tá ligado? Eu mesmo já conheci vários gringos Mas, pô, tu não vai alugar o cara pra ser o seu professor de inglês Ele não quer ser seu professor de inglês Eu já conheci um gringo Falo com ele até hoje, até o mano Cam Que ele falou que às vezes é chato Tipo, as pessoas falarem com ele Sempre pedindo dicas de inglês Pedindo pra ajudar em alguma coisa em inglês Então é mais ou menos isso que eu tô falando, sabe? Às vezes é meio complicado De você achar pessoas com o mesmo objetivo que o seu Aprender inglês Ou até mesmo outra língua Sei lá, tu ensina português A pessoa te ensina inglês, entendeu? Às vezes é meio complicado isso Agora a quarta desvantagem É que você se distrai muito Você tem que ter muito foco Muito mesmo Isso serve até pra mim É que, mano Como você estuda em casa No seu conforto Sempre Mas sempre vai ter alguma coisa pra te distrair Às vezes você tá aqui estudando Aí tu lembra Pô, tem mó bolo na geladeira gostosão Aí tu para pra ir lá pegar o bolo Aí volta a estudar Aí nisso Alguém te chama lá no portão Pra jogar bola Sabe? Então sempre vai ter alguma coisa pra te distrair Ontem mesmo eu dei uma vacilada Eu tava assim pra estudar A gente tinha ligado até o computador E minha irmã me chamou Avisando que tava passando um filme Que eu queria ver É um filme que eu já tô Desde o ano passado pra ver E nunca passa Nunca consigo achar E o filme passou na televisão ontem Aí eu falei Ah, mano Eu olhei pro computador assim Eu olhei pra televisão Aí eu falei Hum... Aí eu pensei Pô, mano Tô desde o ano passado Querendo ver o filme Não tem na Netflix Pô, acho que vou ver o filme Aí fui lá e vi o filme Deixei o estudo pra lá Mas em compensação Eu repus hoje Então é isso que eu tô falando Mano Tem que ter foco Senão tu vai se distrair muito fácil Ainda mais no início Que você não tem a rotina De estudar inglês todos os dias Sabe? Depois vai ficando mais tranquilo Mas no início Principalmente Agora a quinta e última desvantagem É que você desanima muito Às vezes Tá ligado? É... Até mesmo pelos motivos Que eu citei Nesse vídeo mesmo Voltando um pouco aqui Às vezes você não tá conseguindo aprender Tá com dificuldade Não tem ninguém pra praticar E mano Eu sei que essas coisas Desanimam muito Muito mesmo Semana passada Por exemplo Eu tinha aprendido Um vocabulário de loja Aí como Fechei o vídeo Caraca Agora eu sei comprar roupa Sem loja Pá Ninguém me segura Fechei o vídeo Cadê? Onde eu vou usar esse vocabulário? Então eu fiquei muito desanimado Com isso Sabe? Falei Pô mano Aprendi o vocabulário Mão maneiro e tal Não tem onde Com quem usar Mas uma dica Que eu posso dar pra vocês Que eu uso pra mim mesmo É Sempre que você desanimar Lembra o porquê Que você tá estudando inglês Sabe? Eu mesmo tô estudando Porque eu tenho vontade De viajar Tá ligado? Eu tenho vontade De conhecer lugares novos Pessoas novas Então toda vez que eu desanimo Eu paro assim Mano Não Pera Por que eu tô estudando? Aí eu lembro Sabe? De tudo Assim os motivos E isso me anima um pouco mais Agora vamos pras vantagens A parte boa da história A parte que é pra você Focar e se animar A primeira vantagem Que você estuda A hora que você quiser Quando você faz curso Você tem lá O dia e o horário certinho Sei lá Terça e quinta De duas às cinco Se tiver sol Tu vai ter que sair Debaixo do sol Se tiver caindo o mundo Chovendo muito Vai ter que sair De barra da chuva E cara Você estudando inglês Sozinho em casa Sinceramente Não tem muito disso não Se tiver muito calor Você pode deixar Pra estudar mais tarde Quando tiver mais fresco Se tiver muito frio Assim Se tiver com preguiça Vai lá dorme Estuda mais tarde Ah Se você tiver algum Promisso de tarde Estuda mais cedo Então cara Você faz teu horário Aí Tua rotina Quando eu comecei a estudar Era no verão Era tipo dezembro Janeiro Sabe Então cara Era impossível Tipo Ficar parado Sentado Numa mesa de tarde O que eu fazia? Eu estudava de madrugada Uma, duas horas da manhã Estava lá eu sentado Estudando Onde o clima Era muito mais fresco E mais Sei lá né Tranquilo De ficar sentado Lendo Escrevendo A segunda vantagem Que você estuda Da forma que você quiser Você mesmo Monta o seu plano De estudo Sei lá Se hoje você não quiser Estudar gramática Você pode estudar Sua fala Ah não quero estudar Minha fala não Pode estudar sua audição Cara você pode estudar De várias formas Eu mesmo Tem dias que eu acordo Assim e falo Mano hoje não quero ler Não quero escrever nada Quero estudar de uma forma divertida Mano eu vou lá Entro na Netflix Boto um filmezinho Um desenho Vejo Obviamente não é só ver né Tem que ver Prestar atenção Ficar ligado Mas cara É uma forma de estudo Divertida sabe Mano a minha forma preferida De estudar até hoje É conversando com gringo Cara eu aprendo muito Conversando com gringo Eu pratico muito Sei lá Meu cérebro fica Meu cérebro fica mais ativo Sabe Quando eu converso com algum gringo Ou sei lá Só que infelizmente Hoje eu não tenho muito contato Assim ao ponto de ficar conversando Mas é uma forma que eu gosto muito De estudar E é um estudo sabe Ah mas Conversa de WhatsApp Não cara Você tá estudando sabe Agora a terceira vantagem É simplesmente pelo desafio Mano Só isso já é uma vantagem Já Porque cara Querendo ou não Sendo fácil ou não É muito desafiador Você aprender outro idioma Outra língua Sozinho sabe Eu pelo menos Do dia que eu chegar Num nível assim bom Vou ter muito prazer em falar Pô eu aprendi sozinho Obviamente não menosprezando Tipo pessoas que não aprenderam sozinhas Mas pô é um mérito Tu aprender sozinho sabe Agora a quarta vantagem Vai muito além Só do inglês Que cara Você aprende A aprender É porque a gente Tá mais acostumado A estudar Pra coisas da escola Sabe Sei lá Terça-feira tem teste Matemática Vai lá estudar pro teste Fez o teste Pronto acabou Tu nem vai lembrar mais do conteúdo Sexta-feira a prova Pronto acabou Nem vai mais lembrar da prova E quando você estuda inglês Em casa Sozinho Cara Você aprende a estudar De uma forma Que tu leva pra tua vida toda Sabe Você desenvolve métodos Cara Você aprende A aprender É basicamente isso Eu mesmo já desenvolvi Vários métodos pra mim Que cara Eu uso até hoje Até hoje mesmo Eu tinha muita dificuldade De lembrar das palavras E eu desenvolvi um método Aí que cara Dificilmente eu consigo Esquecer a palavra Juro pra vocês Se vocês quiserem Eu posso até Tá fazendo um vídeo Sobre isso Pode ser o próximo Depois Não sei É Vai lá no meu Instagram E fala Se você quer ver esse vídeo Porque aqui não tem Não tem Ih Falou tudo errado Meu Deus do céu Não tem como comentar Agora a quinta e última vantagem Que você conhece muita gente Pra mim Essa É uma das melhores vantagens Que tem Porque como você tá nessa vibe De aprender inglês Você acaba se metendo em lugares Tanto físicos Ou digitais Que você vai conhecer pessoas Que falam inglês Então cara Você acaba conhecendo muita gente Fazendo muita amizade Só nesses oito meses Que eu tô aprendendo inglês Eu já conheci cinco pessoas Tipo assim De várias partes do mundo E assim Cinco que eu mantenho contato Até hoje Porque teve outras pessoas também Que infelizmente Hoje eu não falo Mas cara Eu conheci muita gente O maior exemplo Que eu tenho pra dar pra vocês É a Brenda A Brenda de Londres Tem até vídeo com ela Aqui no canal Pô hoje em dia Minha amizade com a Brenda Tipo virou tão amizade mesmo Que a gente nem fala mais de inglês A gente conversa assim Sobre a vida Ela conta As paradas lá de Londres Eu conto as paradas aqui do Rio Da minha vida Ela conta a vida dela Então tipo Se tornou realmente Uma amizade Sabe Uma amizade muito maneira E um abração aí Brenda Eu sei que você tá vendo esse vídeo Então cara Essa é a quinta e última vantagem É a vantagem assim Pra mim a melhor de todas A mais satisfatória Então é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like aqui embaixo Compartilha com algum amigo seu Não se esqueça de me seguir no Instagram Tá aqui na descrição Cara Só tô apertando o link Vai lá Dá um clique Tá me seguindo Minha cachorra quer entrar Só um segundo Dá um oi pro vídeo Dá Aqui Fala Hi Se quiser ter um contato Mais direto comigo É por lá mesmo Só me mandar uma mensagem Eu tento responder geral Galera Só lembrando Que tudo que eu falei aqui É minha experiência Eu não sou nenhum professor de inglês Eu não sei falar inglês Tudo que eu falei É que eu falei como aluno Assim como você Creio eu né Se vocês quiserem mais vídeos de inglês Eu tenho muito mais coisa pra falar Eu posso falar Por que eu decidi aprender inglês Sozinho em casa Por que eu não faço curso Ou coisa do tipo Cara Se você quiser esse tipo de vídeo Vai lá no meu Instagram E me fala Dá sugestão Porque como eu já disse O canal tá sem comentário Infelizmente A YouTube não tá colaborando com nós Se vocês quiserem Eu posso dar aquela minha dica Aquele método Que eu desenvolvi Pra poder memorizar as palavras Então é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto E valeu Hey E valeu E valeu E valeu E valeu